Música Então eu tô de volta com essa lista Top Jogos Dragon Ball Z e Naruto Eu mezclei os dois porque eu gosto muito dos dois Bom galera, eu tô pedindo desculpa Pois eu não tô trazendo vídeo, vocês podem ver que frequentemente eu não trago vídeo Mas eu tô tentando trazer vídeos assim de notícias pra vocês Eu vou fazer um texto, vou fazer isso tudo aí Pra trazer pra vocês e tentar trazer o mais possível O mais rápido possível pra vocês Bom galera, o que eu quero avisar pra vocês É que você já pode fazer o pré-registro do Naruto X Boruto Bom, o que é um pré-registro galera Vai tá aparecendo na tela pra ficar mais fácil pra vocês Bom, praticamente você quando fazer o pré-registro Vai aparecer né No aviso pra você Pra você ir lá baixar E eu queria muito que tipo se baixassem Talvez, sei lá, quando a gente bater somente 100 inscritos Eu fizesse uma live jogando com meus inscritos Naruto X Boruto Depois o jogo vai ser online O jogo vai ser de PS4, mas vai lançar pra mobile Isso vai ser bem legal, bem divertido E pra quem não tem PS4, né Quem quer jogar o jogo por ter expectativas grandes desse jogo E parece ser bem divertido mesmo Então galera, fiquem com o vídeo Pra começar a ser esse aqui, nada melhor que nada do que do An Bom, o Naruto 1 teve um lançamento em 2015, 2016, não lembro direito Mas esse jogo é um jogo de corrida Como se fosse Subway Surf e outros jogos aí de corrida infinita Que vocês não cabem Que vocês vão reclamando dinheiro, vai tendo Per-up e etc Vai ter que ser bem diferente mesmo a Subway Surf Pois pular, esquivar, objetos Não tem muita coisa o que falar dele O que falar mesmo dele É que você pode ir com o Gurama E com outros personagens nostálgicos do Naruto Que é o Kakashi, Sakura Mas lembrando que essa lista é muito limitada Dos personagens que você pode escolher Então bora pro próximo E esse próximo jogo é Dragon Ball Thumb Battle Esse jogo começa a história dele Bem naquele negócio lá do Frieza E acaba lá no céu Só lembrando que você precisa de dinheiro Pra desbloquear E só lembrando que o jogo é totalmente japonês Porque jogo de Dragon Ball Não é só no Japão mesmo, galera E também o jogo é bom Por você ter gráficos ótimos E também pela variação de combos Que o personagem dá durante o período do jogo Isso vai deixando um jogo mais legal e fenético E vai deixando um jogo mais interessante E todo mundo sabe que aqueles jogos Que você tem que jogar no GameCart São mais enjoativos que os jogos Que você só rela no Cutscreen Que vai facilitar muito mais Do que o jogo que você estaria jogando E isso farcebita bastante Então vamos para o próximo Galera, esse próximo jogo é Naruto A Vingança de Sasuke Bom, esse jogo se foca mesmo em Sasuke E você vai elevando os combos de Sasuke Bom, esse jogo aqui não está muito nos gráficos E sim nos combos Que você vai fazer o Suzano Magikyo Sharingan Vai vencendo o Orochimaru E tendo a nostalgia de sempre Como o Sasuke é fodão e tal Você vai ter inimigos de variáveis tipos Como aqueles ninhos do Zetsu E também aqueles ninjas que aparecem de repente Em qualquer momento do anime Naruto Bom, só lembrando aqui que esse jogo Que não está nem 17 mesmo KB, não lembro Mas também o bom, o legal desse jogo É que em Android 2.2 Roda e Android 4.4 Se você for abaixo Para cima de 5 Não vai rodar Então galera, com esse aviso dado Vamos ao próximo Agora esse jogo aqui Eu acho que vocês já viram aí Na Play Store Não queriam baixar Pois ele tem esse gráfico aqui Mas o jogo é bom sim galera Ele lembra bem Que os jogos de Super Nintendo Pois ele tem Esse meio que Esse gameplay aqui E também tem Essa tela galera Essa tela verde E essa tela amarela aqui Que é só as barras de vida Que lembra bastante Aqueles jogos de Super Nintendo Bem antigos Bom, a graça do jogo aqui Que você pode se divertindo Tipo como se você fosse um Sei lá Um poderoso aqui Por causa que você vai soltando Diversos tipos de poder E só carregando E se transformando Isso fica bem divertido O jogo Mas também se torna um pouco Repetitivo Bom, eu não tenho muito O que falar desse jogo Então vamos ao próximo Mas lembra que ele também É um bom jogo Aqui galera É Dragon Ball 3D Bom, o diferencial dele aqui galera É que ele é um jogo com uma pegada assim RPG com gráficos 3D E aí o jogo dele É um jogo incrível galera Mas se quebra bastante Por ser RPG Pois a maioria das partes Quem joga mobile assim Quem tá por dentro mesmo Gosta mais de jogos de luta Em termos de Dragon Ball Como vocês já sabem Mas uma fonte positiva dele É que você pode customizar seu time do jeito que quiser Vamos supor Você pode colocar Goku, Vegeta Mas só lembrando que você vai desbloqueando Depois de certos níveis E também acho que os caras estão fazendo mod Para esse jogo Para esse jogo ficar mais incrível do que já tá E então tá galera Só lembrando que esse jogo vocês vão precisar do Mega Pois eu não achei via Medianfa Com isso tudo galera Vamos ao próximo E então para finalizar essa lista aqui Nada melhor que o Naruto Mobile Bom galera Eu não vou falar o tanto Que esse jogo é bom galera E grandioso Se eu ficar aqui Vou precisar de umas duas horas Só para falar Como ele é bom galera Esse jogo aqui É um dos jogos que eu mais joguei No mobile Só lembrando galera Que ele segue bem a história do Naruto Aí você pode ir com diversos personagens Como Sasuke, Itachi e tal E você pode colocar diversos mods Tipo se tiver difícil Chegar num certo leve Você pode colocar o mod Tipo colocar o mod Do Itachi, Sasuke Sasuke transformado O bem legal aqui galera É que eu vi um mod na internet Que deixa a ROM assim em português Mas não tipo a legenda E sim a dublagem Isso deixa o jogo mais épico E emocionante Bom galera O que eu tinha para falar era isso Muito obrigado por ter me vindo até aqui Bom galera Eu só quero agradecer assim Por tipo a gente já tá com uns 40 inscritos mesmo Eu falei isso no outro vídeo Mas eu quero relembrar pra vocês Que eu gostei bastante E eu tô produzindo mais vídeos Só né Desculpa aí se não tá dando tempo Pra fazer vídeos Então falou Você sabe o que dizem Não sabe Naruto Quando dois Shinobis são muito poderosos Eles conseguem ler o pensamento Um do outro E aí E aí E aí E aí